olá jovem começa agora mais um falando de parapente e eu vou dar prosseguimento ao vídeo anterior que fala sobre civ então se você caiu nesse vídeo aqui assista o anterior depois assista esse pra fazer sentido tá certo eu vou dar umas dicas aqui de como acontece o civ de como ocorre todas as manobras eu falei do reboque que tem a técnica ali você tem que olhar sempre lancha manter alinhada com a vela aí vai falar pra você soltar você vai puxar uma cordinha para um solto tá no ar né aí a primeira manobra que vai ser feita é o passeio de meia vela ou colapso assimétrico alguma coisa assim a simulação no colapso assimétrico você vai pegar os tirantes a né tem aqui a b c e d você vai pegar os tirantes a os três juntos e vai puxar e quebrar para fechar a vela certo eu vou colocar o vídeo aí pra você ver então naquele naquele no vídeo anterior eu não coloquei os vídeos que a gente até estourou no tempo nesse aqui você vai ver tá certo e assista aí um trechinho de um passeio de meia-vela e aí e aí e aí e aí e aí Você viu, pegou aqui o tirante A, quebrou, meia vela, contém o giro e você fica navegando, dá para você navegar com meia vela fechada. Uma dica que eu tenho para dar é a seguinte, quando você pegar os tirantes aqui, tem os mosquetinhos onde saem as linhas, não pegue o mosquetinho e fique um pedacinho de linha aqui, porque a hora que você puxa, essa linha machuca aqui na mão, machucou na minha, ela mordeu aqui uma carninha aqui e ficou dolorido, ficou difícil segurar. Então na outra puxada eu peguei um pouco mais para baixo e aí fica legal, você pode puxar forte, você pode puxar devagar, você pode puxar, puxa, quebra a vela mesmo, para você, durante o seed, óbvio, para você treinar esse passeio de meia vela no caso, tá certo? Vou falar também da espiral. A espiral eu falei no vídeo anterior, mas eu não mostrei. Vou mostrar para vocês, primeiro, que eu negativei a entrada da minha espiral no meu seed e eu vou colocar aqui o vídeo. Note que eu fui dando, ele foi falando, olha, mais, 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 e aí eu cheguei com a mão lá embaixo, faltava mais ou menos um palmo de freio e eu não esperei a vela energizar e dei freio. E aí você vai notar que eu negativo. Eu vou pôr a cena exatamente, deu negativando essa vela na entrada da espiral. Dá uma olhadinha. Viu? Eu puxo de uma vez ali e ela, pum, negativa. Foi uma grande experiência para mim, porque no caso isso é quase uma derrapagem, se for ver, né? E por isso é que é bom fazer isso tudo em cima da água para não ter problema. Aí eu vou colocar agora a espiral com pêndulo. Vou fazer a espiral e vai sair... Fiz ela, cara, tá? Energizando, botei essa mão sem freio nenhuma, freando, freando esse lado. A hora que ela energiza, eu deixo ela entrar, sair da espiral, puxando os dois freios. Aí vai dar um pêndulo. Veja aí. Mais, 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 mais sair pendulando você viu normal esse pêndulo quando você sai com as duas mãos na espiral ela vai frear o seu corpo vai pra frente ela vai buscar o voo certo? mas o ideal é que você saia na espiral controlada como é que é? tá lá o batoque aqui a mão bem lá em cima nunca adicione freio sempre a mão lá em cima e vai freando 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 ela energizou você puxa um pouco mais e vai oi entrou aí como eu falei no vídeo anterior imagina que é um volante certo? você fez isso aqui tá fazendo a curva você quer sair da curva? você faz isso aqui você dá uma e aí volta um pouquinho nessa mão ela vai começar a sair sair um pouquinho você tá aqui ainda segurando você entrega mais um pouquinho mais um pouquinho mais um pouquinho e vai controlando até ela sair você vai sentir isso é uma energia né? você tá ali dentro do movimento e você vai ver que energizado você tem esse controle esse movimento certo? essa é a espiral a dica que eu tenho pra espiral que eu tenho beistol a dica que eu tenho pra beistol é a seguinte isso por experiência própria quando eu fiz meu beistol a primeira vez eu não consegui segurar lembra que eu falei você tem que segurar ela vai fazer um pêndulo pra frente e aí você não pode soltar nesse momento porque senão ela avança muito e corre o risco de um colapso e tudo mais desculpa o que que aconteceu no meu beistol vamos lá eu peguei com as mãos por fora né? o que que é por fora? tá aqui o tirante eu pus a mão por fora quebrei aqui e eu vou dizer pra você que eu fiquei com a posição do braço assim a hora que ela quebrou que ela freou né? que ela vem pra baixo ela dá um tranco e com o braço assim eu não consegui segurar escapou veja o vídeo aí então a minha dica pro beistol é a seguinte é pegar com a mão por dentro do tirante e não por fora do tirante então tá aqui o tirante eu venho escolho os B's com a mão por dentro e aí o lance é quebrar e colocar os braços os cotovelos aqui ó posicionado aqui embaixo deixa eu ver se eu consigo mostrar oi mais ou menos assim por quê? porque a pressão né? a hora que dá o tranco ele faz isso aqui ó e seu braço trava se você tiver por fora com o braço aqui é mais difícil de você segurar entendeu? então pegou puxou aqui aí eu coloco mais posicionado pra frente aí não tem como soltar aí o beistol entra que é uma beleza e você não vai ter problema nenhum essa é a minha dica pro beistol dica pra derrapagem me dá a impressão e é uma impressão que os instrutores querem realmente que você exceda no comando que você negative a vela pra você aprender o que que é negativar na verdade me parece que eles não se contentam se você fizer um um 90 um 180 graus por exemplo eles querem que você meta a mão mesmo e é importante né? o lance da derrapagem é puxou o freio você vai jogar lá embaixo vai bater no final do freio onde seu braço alcançar e ela estola em seguida é questão de milésimo não chega a um segundo quanto mais tempo você segura se você segurar meio segundo ela faz um tipo de volta se segurar um segundo ela vai fazer outro tipo de volta ideal que você puxe lá embaixo olhando pra vela lá em cima e aí você vai ver a vela avançando pra um lado a hora que ela avançar você levanta a mão ela vai lá 90 180 entendeu? então puxou lá embaixo e olhando pra vela pra você ver pra onde ela tá indo se acontecer um colapso você já sabe o que fazer você já fez passeio de meia vela você vai conter o giro vai esperar ela abrir se ela não abrir você vai lá na linha do estabilizador do B tem o B aqui a última linha do B ela é de uma cor distinta das outras por quê? porque ela é a linha que vai na ponta da asa eu já falei isso num vídeo aqui se você não viu veja a qualquer hora então na ponta da asa vai a linha que é da cor diferente sai do B uma linha de cor diferente e vai lá na ponta da asa você vai pegar essa linha pra fazer o movimento só que o lance é o seguinte se tiver realmente engravatado não adianta só você dar um tranquinho nesse B se tiver realmente engravatado você vai ter que entregar o batoque clicar o batoque contendo o giro porque ela vai estar engravatada você vai clicar o batoque aí você vai buscar essa linha do estabilizador o mais alto possível que você puder e vai fazer um movimento amplo até atrás e soltar provavelmente isso já vai resolver o problema tem velas mais avançadas que talvez não resolva e precisa resetar a vela fazendo um full stall mas a maioria das velas A, B até vela C isso vai resolver e a maioria das gravatas também se não resolver você já sabe o que fazer já falei pra você quebra o A você já vai estar com o batoque clicado quebra o A e vai pro pouso fazendo meia vela já que não deu pra resolver a gravata meia vela até o pouso e você consegue chegar numa boa e consegue pousar numa boa ok? então o lance é mais ou menos esse fez o a derrapagem pode acontecer nem sempre acontece de engravatar né? você vai engravatar ali tomar um catrapão a maioria das velas seguras vão abrir não vai ter problema mas caso não abra você tem como controlar isso aí supondo que engravatou ameaçou entrar em espiral você já sabe o que fazer também você vai dar comando ao contrário vai sair da espiral não vai deixar entrar no giro cuidado pra não negativar esse lado se você enfiar a mão aqui vai negativar porque tudo já está comprometido então você vai segurar um pouquinho conter o giro devagarzinho não vai ter obstáculo no CIV não tem montanha do seu lado não tem problema de girar desde que devagar entendeu? então você vai contendo o giro e vai freando vagarosamente você não precisa parar não vai girando devagar devagar diminuindo a velocidade pronto achei o ponto onde ela não roda mais legal vou administrar aqui batocada forte não saiu clica o batoque estabilizador não conseguiu fechar meia vela pouso mais ou menos nessa mesma ordem tá certo? tá dadas as dicas então do CIV se você for pra um CIV aliás eu recomendo todo mundo que tem aí um tempo de voo você começou começou a voar prego começou a fazer lift saiu pra termal ideal é fazer o CIV tá certo? existe uma regra ah 10 voos 15 voos 20 voos 30 voos 1 ano não existe regra conversando com o Kurt que eu fiz o CIV com ele ele falou que cada vez pilotos mais novos estão indo lá pessoal que começou agora que tem aí só pregos e que não tem problema dá pra encarar dá pra fazer de voo o CIV é até bom porque daí você já aprende acho importante e mesmo você que já tem aí um tempo de voo também faça e se tiver condição que eu sei que é caro de fazer aí pelo menos uma vez por ano a cada dois anos faça porque é importante pra segurança você ter a mão da bela e tá confiante e consciente do equipamento tá certo? espero que você tenha gostado desse vídeo deixa seu joinha se inscreve no canal dá uma força aí beleza? valeu eu volto falando de parapente abraço